Muda de assunto e já muda o som também, por favor, Sandro. Olha só, pessoal, fui lá na região noroeste. Um vigilante foi morto com um golpe de faca dentro ali do quintal da própria casa dele, ali do lado do solar vinho. Os criminosos não roubaram nada ali, somente levaram o celular da vítima. Parece que não foi latrocínio. Investigação, reportagem na tela. A família de Luciano Ribeiro Santos está em choque. Até agora, eles não processaram o que aconteceu. Um mistério, um assassinato brutal aqui no setor Recreio Chácara São Joaquim. Para situar vocês, fica logo abaixo aqui do Solar Ville. O Luciano, 56 anos, morava há mais ou menos uns 20 anos aqui nesta casa. Aqui morava ele, um irmão dele, mais ou menos da mesma idade também, o pai dele, um senhor que está com 90 anos, e a mãe dele. Há mais ou menos um ano, a mãe dele morreu, vítima da Covid-19. Ele ficou morando aqui, ele e o irmão cuidando do pai. O pai tem Alzheimer, pessoal. Inclusive, até agora, não está sabendo de nada do que aconteceu. Aqui na rua, essa aqui é a Rua 2, na Chácara São Joaquim. É uma rua curta lá. Ela termina ali, começa aqui, nessa curva. E aí o Douglas Felipe está mostrando para vocês, não tem câmera funcionando. E isso dificulta o trabalho da polícia, essas câmeras de segurança. Hoje cedo, ele e o irmão dele são vigilantes. Ele trabalha como vigilante, trabalhava como vigilante aqui na região do Petrópolis, daqueles rondas noturnas, sabe? Que fica passando de moto na região, aquela coisa toda. Geralmente ele trabalha ali das nove até meia-noite e meia, uma hora da manhã. Mas ele não saiu para trabalhar. Ele foi morto antes disso. O irmão dele, quando chegou cedo aqui, já desconfiou, porque quando ele bateu a mão aqui no portão, o portão estava aberto. Aí eu cheguei às 7h50 da manhã, aí eu vi o portão destrancado, que quando ele sai para a caminhada, ele não deixa aberto, destrancado. Aí eu entrei e pensei, aí foi, pegou outra chave, foi e esqueceu. Aí eu entrei dentro de casa para ver o meu pai, aí resolvi fazer o café e lembrei e vim aqui na área aqui fora. Aí eu encontrei a situação. Estava desse jeito aqui, o capacete dele pendurado na moto, pronto, praticamente pronto para sair para trabalhar. O carro também estava aqui. Nada disso foi levado. Não entraram dentro da casa, onde inclusive estava o pai do Luciano. O Luciano morava aqui, no barracão, aqui no fundo. Inclusive, olha só. A chinela dele está aqui até agora. A fita zebrada aqui, material da perícia. Até agora a fita zebrada está passada aqui também. Provavelmente, esses bandidos entraram por cá. O Douglas Felipe vem comigo. Provavelmente, ainda é um indício, esses bandidos provavelmente passaram por aqui. Pularam o muro. Aqui tem marcas que o pessoal acha que pode ser, inclusive, de pé, desses bandidos. No celular do Luciano, a última conversa, a última vez que ele olhou o celular, está escrito lá no WhatsApp, 10h22 da noite. A última vez que eu falei com ele era 7h30 da noite. Aí ele falou, minha impressão está boa, está 3x7, está bem. Ele tinha diabetes? Tenho diabetes. E aí, provavelmente, ali, ele nem chegou a sair para ir trabalhar, para o turno dele de trabalho. Ele saía a que hora, mais ou menos, para ir para o trabalho? Ele saía a 9h da noite. E, geralmente, estava em casa quando? Minha noite, meia, uma hora de manhã. Provavelmente, ele nem saiu, então, porque ele estava com a roupa de trabalho. Pelo jeito, eu queria saber isso aqui. Ele disse que foi a faixa de 10h30, 10h para 11h da noite. Quando o irmão dele chegou aqui, ele foi, conversou com o pai dele, foi arrumar um café e falou assim, ó, deixa eu ver se o Luciano está por aqui. E aí ele veio. Quando ele chegou para ir lá no barracão, que ele olhou aqui, o corpo do Luciano estava caído. Aqui o corpo dele foi encontrado. A polícia, parece que a perícia somou aí coisa de 17 golpes de faca. O cassetete que ele usava como instrumento ali, tal, do trabalho, estava caído bem aqui. Provavelmente, o Luciano entrou em luta corporal, acredita-se aí que sejam dois homens, porque, olha só, o óculos que ele usava ficou quebrado. A lente aqui, a armação quebrada. Provavelmente, ele ainda lutou ali pela vida contra esses dois homens, mas não adiantou. Ele foi morto a facadas aqui no quintal da casa onde ele morava. A polícia foi acionada. O SAMU chegou aqui. Ele já estava sem sinais vitais, já estava morto há algumas horas. A polícia civil foi acionada. A perícia também foi acionada. Todos esses dados foram levantados. E agora, a investigação segue dessa morte misteriosa. O irmão dele disse pra gente, a carteira estava junto ao corpo, não estava aqui, que nem no dinheiro que estava na carteira, os bandidos mexeram. Ou seja, o celular foi levado, mas praticamente se descarta o latrocínio. Uma vez que só o celular foi levado. Nem o dinheiro da carteira, nem a carteira, nem a moto, nem o carro, nada foi levado. Quem veio aqui, veio somente com o intuito de matar o Luciano.